Olha meus irmãos, essa matéria, esse vídeo de hoje que você vai ver, é uma matéria inclusive internacional Ela é uma das provas que não se muda o que é certo Não se deve fazer o do errado o certo Porque isso sempre vai fracassar e vai trazer coisas terríveis para a vida das pessoas Essa matéria, repito, que você vai ver agora, que foi dica do nosso querido irmão Guilherme Espírito Santo Um abraço forte para ele, a pesquisa do Guilherme foi longe Ele encontrou essa matéria do Daily Star Que fala aqui de um adolescente, que é filho de uma mulher que faz all in fans E ele hoje pensa até em ceifar a própria vida, depois de descobrir que a sua mãe trabalha com isso Isso não é um trabalho, na verdade, você sabe o que é isso Não tem diferença nenhuma da prostituta, você sabe, de vender o corpo, não tem diferença nenhuma E aí ela faz isso, acha muito bonito e acha que está certa em fazer E quem está errado é o filho e os colegas que debocharam dele Pela sua mãe ter uma profissão, que não é profissão, né Ganhar o pão dela com uma coisa tão desonrosa dessa Antes de entrar nessa matéria, eu quero exibir para vocês aqui Para quem não me conhece, eu sou o Davi, seja muito bem-vindo Eu vou mostrar para vocês aqui o aeromodelo do Alex, de São José dos Campos Ele é de São Paulo, olha que coisa linda, família Ele faz aeromodelos, né, esse é o dele, coisa linda E ele colocou o nosso selo e encaixou muito bem, família O selo Faca no Zoiudo E para vocês, as artes aqui, as coisas que a gente faz é de qualidade, né E ficou uma harmonia incrível aí no aeromodelo O selo Faca no Zoiudo, que vai estar aí sobrevoando agora o Brasil Então, ainda dá tempo de você adquirir o seu Tu presta-se a marcar a data Então participa, viu meu irmão, participa Porque quando a gente marca, aí às vezes nem dá tempo, tá certo Selo Faca no Zoiudo, você adquire lá no Instagram ou no Telegram Tem logo lá o selo a arte para você baixar Se você pagar os 10 reais por ela, você ganha um número para concorrer a 10 mil Se você for o cara que mais comprar, você pode levar o coach Então participa, família, dá tempo ainda Até agora, as pessoas que ganharam foram sempre com a intenção de ajudar o canal E quem acabou sendo ajudada foi elas Deus vê a intenção de todo mundo, né meus irmãos Quem sabe não está reservado para você O link vai estar aí no primeiro comentário fixado Tanto do Telegram quanto do Instagram E lá você encontra o site Tá certo? É só entrar em uma dessas redes E você vai ver lá o link para o site E é o seguinte Esse menino de 13 anos Ele não fazia a mínima ideia que a sua mãe ganhava a vida de maneira tão vulgar De maneira tão vergonhosa Essa matéria já é um pouco antiga, meus irmãos Mas ela mostra para você o quanto, né A cultura, principalmente em países tidos como o primeiro mundo E é por isso que está tendo essa reação tão forte globalmente O pessoal está tendo verdadeiro repúdio, né Pela esquerda Porque onde a esquerda chega, ela apodrece Onde ela coloca a mão, ela apodrece Então, um adolescente diz que ficou deprimido, né E sem vontade de viver Depois que seus colegas exibiram fotos de sua mãe nua Em sua conta do All Infants O menino de 13 anos diz que não tinha ideia de que sua mãe estava no provocativo site de mídia social E sofreu um ataque de pânico quando os jovens de sua escola começaram a zombar dele E compartilharam fotos de sua mãe nua Ele diz que confrontou sua mãe sobre a conta do All Infants E foi informado de que estava exagerado Na verdade, a mãe respondeu isso Que ele estava exagerando com sua mãe Insistindo que o trabalho de intimidade Esse que ela faz, um trabalho vulgar, né Imundo É basicamente o mesmo que trabalhar em um supermercado Deixa eu fazer uma pausazinha aqui, meus irmãos É esse o grande problema Um Estado sério Um Estado que realmente se preocupasse com o bem-estar da família e da educação das crianças O que é que ele faria agora? O Estado tinha o dever, né Assumir a guarda dessa criança, né E essa mãe ter que trabalhar dignamente De forma honesta e honrada Para poder recuperar essa guarda Mas o mundo está de cabeça para baixo A esquerda assumiu Mudou conceitos Criou lei Várias leis Para desgraçar a educação e a família tradicional Então o resultado é esse aqui Comparar uma prosti, né Com uma pessoa que trabalha em um supermercado Isso não se faz Quando a gente lê o Velho Testamento E vê a cidade de Davi, né As pessoas dizem Não pode existir uma cidade E um povo santo, de verdade Não é possível, Davi Sempre alguém peca Mas a santidade não está em não pecar O homem já nasce do pecado Ele não tem como não pecar Você já nasceu do pecado Agora a grande questão é que Antigamente Uma mulher dessa que vendia O seu próprio corpo Para sobreviver, para comer Já que não tinha A sociedade daquela época não dava outra opção a ela A não ser fazer isso Ela era obrigada por não ter espaço para ela A vender o próprio corpo Ela sabia que aquilo ali era errado Que era pecado E ela mesmo não ficava em um lugar Onde tivesse uma mulher de bem Porque ela sabia que a simples presença dela Era ofensiva Então se ela chegasse em um mercadinho Em uma venda da época Para fazer as compras dela E chegasse também uma mulher Mesmo que ela já estivesse ali Chegou uma mulher casada Ela saia E ficava esperando aquela mulher casada Terminar as compras Para ela poder entrar Não precisava ninguém mandar Ela tinha essa consciência Então a grande questão não é que não haja pecado O homem veio do pecado A questão é como você E como a sociedade encara esse pecado Os pecados que tinha em Sodoma e Gomorra E ela foi destruída por isso Tem piores hoje em dia Mas qual é a diferença? É que tem pessoas como eu e você Que sabe que aquilo é errado E passa a vida mostrando isso Um governador Um faraó da época Vamos dizer que hoje Um político de poder Ele não pode vir A céu aberto e dizer Elimina aquele cara Que eu quero ficar com a mulher dele Ele não tem espaço para fazer isso Ele pode até fazer Mas escondido Sem ninguém saber Que foi ele que mandou Porque se ele fizer abertamente Publicamente Como era feito antigamente Ele perde o cargo E vai preso Pode ser ele quem for Mesmo os maiores ditadores Eles não tem a cara de pau De fazer assim Diante do público Já naquela época Não se tinha noção Do certo e errado Essas pessoas Eram consideradas Semideuses Descendentes direto Dos deuses E eles podiam apontar para você E dizer Arranca a cabeça daquele cara ali E ninguém questionava Dizia sim senhor Então tudo que a gente vê na bíblia Foi Deus ensinando Os seus valores E os seus conceitos Ao mundo através dos tempos Precisou ele dar o próprio filho Para as pessoas entenderem O mundo conhecer a Deus E hoje o que esses caras Querem fazer É trazer de novo Esse consenso Porque meu irmão Se você parar para pensar Uma cidade inteira Bater na porta De um dos seus cidadãos E exigir as visitas Que no caso Eram os dois anjos Que foram destruir Sodoma e Gomorra Os cidadãos bateram na porta E disseram Olha Dá-nos esses homens Que nós queremos abusar deles E o dono da casa ainda disse Não Leva minhas filhas Faça o que vocês quiserem Com minhas filhas Mas não faça essa desonra Com os caras não São minhas visitas Não Nós queremos exigir O nosso direito Passa eles para cá E aí foi quando O anjo disse Não deixa com nós E voou colorido Para todo canto Né A diferença é essa meu irmão Como é que a gente Encarra o pecado Pecar Todos nós somos pecadores Agora a gente não Idolatra o nosso pecado A gente faz Erra e diz Meu irmão Eu sou um porcaria mesmo Ora Pede perdão a Deus Mesmo que erre de novo Mas pede Tem noção Que aquilo é errado E não ensinamos isso Aos nossos filhos Ah é hipócrita Não Quer dizer que para você Não ser hipócrita Você tem que ensinar isso Aos seus filhos Pegar uma pouca vergonha dessa Né Que não tem diferença nenhuma De quem vem do corpo Numa esquina Como esse Ola Infância E dizer que é normal Que é bonito Que é igual uma moça Né Que pega ônibus Que fica ali Sentindo catinga de boca Que atendendo no supermercado E que não É a mesma coisa É a mesma coisa O que? Toma envergonha na cara Tem nada de mesma coisa não A menina do supermercado Ela pode saber Que ganha pouco Mas é honrado É digno O filho dela Jamais vai passar por isso Enquanto o da outra Pode ganhar milhões Mas Ela envergonhou Profundamente O próprio filho Não tem dinheiro Que pague isso Postando no reddit O adolescente não identificado Disse o seguinte Tenho 13 anos E minha mãe tem 33 As coisas na escola Nunca foram boas Isso foi até que Um dos meus colegas Me mostrou uma foto Da minha mãe nua Quase tive um ataque De pânico E tive que ser dispensado Da sala de aula Esperava que as coisas Esfriassem Mas isso não aconteceu Assim que cheguei A escola Quase todos Na minha turma Estavam olhando E rindo de mim Isso já vem acontecendo Há cerca de uma semana O adolescente Disse que o bullying Está piorando gradativamente E agora muitos estudantes Têm imagens De sua mãe nua Que estão compartilhando Depois que sua mãe Compartilhou um link Para seu olhem fãs Em sua página pessoal Do Twitter Ele continuou Eu queria saber Como meus colegas Conseguiram as fotos E aparentemente Minha mãe Anuncia seu olhem fãs Em sua conta pessoal No Twitter Alguns alunos Da minha escola A seguem Para que pudessem Vê-la nua E eles foram espalhando Por toda a parte Eu nem tenho Twitter E então não sabia disso A pior parte Foi quando confrontei Minha mãe sobre isso E ela me disse Que eu estava exagerando E que trabalho De intimidade É basicamente o mesmo Que trabalhar em um banco Ou um supermercado Ela também disse Que isso faz A se sentir bem Consigo mesma E que eu deveria Estar feliz por ela E estar mais confiante Agora Eu disse ao diretor Mas ele não pode Suspender milhares de alunos Ou roubar os telefones De ninguém Tenho chorado no meu quarto Todos os dias Durante a semana passada Acho que não aguento mais Aqui é o problema né A sociedade Voltando a ter os conceitos De Sodoma e Gomorra Da antiga Babilônia Porque aqui repito Um estado sério Deveria assumir A guarda dessa criança E a mãe dele Se quisesse Recuperar essa guarda Deveria Arranjar um trabalho honrado Se ela ama mesmo o filho Ela faria isso Mudaria Se arrepender Porque isso É o que o ser humano Deve fazer Mas hoje em dia É isso meus irmãos É por isso que Você vê Tanta proposta Para censurar a Bíblia Porque o cara não quer Deixar os seus maus costumes O seu mau comportamento Ele quer que Deus Aceite ele Do jeito que ele é E não é assim que acontece O cristianismo O sacrifício de Jesus Abriu A porta Para que todo arrependido Se tornasse uma nova criatura Não para que fosse Sendo a criatura Horrenda que é Os usuários do redito Comentaram aos milhares Sobre a postagem da criança Com alguns oferecendo Apoio e simpatia Um disse Cara eu sinto por você Mas fique forte Acredite em mim Há muito mais na vida São altos e baixos Apenas lembre-se De que vai melhorar Outro disse Fique forte cara Você vai crescer E vai sobreviver sozinho Então esse aqui Já diz Torce aí Para ficar logo de maior E se livrar Dessa mulher sem vergonha Um terceiro acrescentou Sua mãe lidou com isso De maneira terrível E se eu fosse ela Ficaria muito desconfortável Se os colegas menores De idade do meu filho Mostrassem fotos dela Nuas na escola Mas é Sem vergonha Acho é bom Diz Os coleguinhas aí Tudo novinho Olhando para mim Acho é bom Então é um tipo de pessoa Meus irmãos Sinceramente Na minha opinião Desprezível E que essa criança Com certeza Só por ela se sentir assim Já mostra que será Um ser humano honrado E talvez Fique cheio de problemas Por conta Dessa atitude Da própria mãe Terrível E é por isso Que eu digo a vocês Embora a gente saiba Como é que funciona o sistema Você tenha toda a noção disso Escolher a esquerda É sempre o pior lado Meus irmãos É sempre aquele lado Que traz a destruição Mais rápida Tá aí Todas essas coisas São possíveis Porque a esquerda Chamada de progressista Mas na verdade O que ela quer Não é nada de progressismo Não tem progresso nisso É regressão É economias quebrando É a depravação Virando a nova ordem Então a gente não pode permitir isso Tem que se fazer um contraponto Você vê ainda Aqui no Brasil mesmo Quando tem algo Para proteger as crianças A educação O seu direito De educar seu filho Vem sempre de pessoas de direita De pessoas conservadoras Então só por isso Você tem um termômetro aí Para ter uma noção De que embora os dois lados Sirva A esse mesmo senhor São completamente diferentes E tem maneiras diferentes De se fazer isso E o da esquerda É mais letal É mais pessoal Eles vão em cima Do que você mais ama Os caras são terríveis Aí sabe o que é pior É que ao invés De corrigir esse problema Exigindo que essa mãe Tivesse uma postura Digna e decente Não Eles trabalham Para criar leis Contra toda a sociedade Ah, estão fazendo bullying Não é para fazer crítica não Nosso ego está acima de críticas Não pode ser criticado Nós não podemos estar errado Essa mãe está ganhando a vida dela E é igual a qualquer um que trabalha Na visão deles é essa Eles querem desvirtuar O que é desvirtuar? É tirar todas as virtudes da sociedade Aquela coisa que a gente tem dentro de nós Que são criadas com base no cristianismo mesmo De noção de certo e errado Por que é que você não casa com a sua irmã? Por que é que você não casa com a sua filha? Porque você sabe que isso é errado perante Deus Então esses conceitos Essas virtudes Que as pessoas conservadoras têm Que aprendem com seu pai Que aprendeu com seu avô Com bisavô E assim foi passado Eles querem destruir Criando o que? Leis Olha, não critica mais não Se você criticar Você vai preso Você vai ser punido Você vai ser excluído A questão é essa Eles trabalham em cima disso Que assim aos poucos Eles vão trazendo Os velhos costumes Da antiga Babilônia De Sodoma e Gomorra De volta Para a sociedade Então não tem nada de progressismo É apenas regressão O mundo já foi Exatamente como eles querem Que volte a ser Esse progressismo Repito Ele já era assim Na antiguidade E eles querem trazer Tudo aquilo de volta Então é isso meus irmãos Mais uma vez Eu agradeço você E quero saber também A sua opinião sobre isso O assunto polêmico Nesse momento mesmo Eu estou tentando Fazer um vídeo Com uma denúncia grave Sobre a ilha de Marajó Não é porque eu não queira Falar do assunto É porque eu tento E vocês sabem que a gente Tem uma visão diferenciada aqui Então quando eu tento fazer Algo assim O algoritmo Como agora mesmo Já limitou Imediatamente o vídeo Mesmo eu tomando Muito cuidado De cada palavra Que eu falei Mesmo assim Não teve jeito Então eu vou tentar Censurar um pouco O que é falado no vídeo Um pouco mais Para ver se passa Mas talvez Esse vídeo só vá parar Lá no Telegram Então por isso que eu digo a vocês Me siga nas outras redes Meus irmãos Até porque se eu levar Um chute no traseiro Você pode me ver lá Nessas outras redes Tá certo?